Depois de quatro horas a nossa quinoa ficou assim. Agora eu tirei aquela água, passei mais umas duas águas e agora é só afogar ela com azeite e tempero a gosto. Para hoje vamos ter bolinho de quinoa, quinoa já cozida, a carne moída, a carne de peru. Cebola picadinha, cebolinha verde, sal com alho e pimenta do reino. Vamos colocar todos os ingredientes na bacinha, a carne, cebola, cebolinha de folha, o alho socado com sal. Um pouco de pimenta do reino. Agora é só misturar todos os ingredientes. Depois de bem misturado, agora é só fazer as bolinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí é só levar no forno ou no airfryer. Aí é a gosto de cada pessoa. E assim ficou as nossas almônicas de quinoa com carne, saudável e muito fácil de fazer. Se você gostou deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificações das próximas receitas.